Agora a gente vai seguir para checar as outras propriedades que serão passadas para o input. Mas antes disso, vamos dar uma refatorizada aqui, você note que a gente sempre chama a mesma coisa em cada teste, então deve haver uma maneira de sempre rodar esse comando antes de cada teste, para isso vamos usar o beforeEach, essa função é o chamado hook, e esse cara aqui, qualquer coisa que você definir dentro vai ser rodado antes de cada teste, beforeEach a gente quer rodar esse cara, vou recortar e vou colar aqui, então a gente quer montar o componente antes de rodar cada teste, então primeiro a gente chama esse cara, depois roda esse teste, chama esse cara de novo, de maneira novamente, roda esse teste, e assim por diante, certo? Então vou remover esse cara, agora vai dar erro porque esse cara não vai estar definido dentro desse teste, você note o escopo aqui desse cara é somente nesse bloco, então esse cara não está definido dentro do bloco de teste, só para ilustrar, vamos lá, npm test, opa, senote component não está definido, para isso o que a gente vai fazer? porque a gente remove a const e define o componente fora, mas tem que usar let, certo? por que let? porque se você usar const, essa variável aqui tem que ser definida na hora, e só pode ser definida uma vez, não mais de uma, se eu rodar, qual é o erro? tem um erro, certo? eu poderia fazer isso, por exemplo, também vai dar certo, esse cara vai montar o componente, aqui só uma vez, e põe na variável e você expect, não sei o que, mas eu não gosto de fazer isso, eu geralmente deixo aqui dentro do before each, para montar antes de cada teste, vai montar novamente, então eu dou um let do componente, inicialmente o componente vai ser indefinido, mas quando roda o before each, vai setar a variável para esse shell, esse componente montado, roda o teste, let vem aqui de novo, roda isso de novo, então já seta o valor do componente para outro valor, então dá um reassign, então roda esse cara, assim por diante, e o let deixa você definir a variável mais de uma vez, o const deixa você definir uma vez e nunca mais, certo? então vamos lá, se não deu erro, apertar, tudo ok, agora a gente não precisa mais digitar esse cara aqui, então vamos seguindo, a próxima propriedade, name, se nota que name, tá, se referindo a props que foram dadas ao input text, certo? normalmente a gente não testa as propriedades que foram dadas ao input text, se a gente só testa propriedades dadas a esses caras que estão dentro da return aqui, nesse caso propriedades do input, diferente, por props a gente vai fazer o nosso próprio fake data, fake props, tem que dar um fake props aqui, normalmente tem que passar as props aqui para o input text, e a gente vai definir esses caras um por um, certo? novamente, você pode fazer aqui, deixa eu quebrar a linha para ficar mais fácil de ver, pode adicionar aqui, por exemplo, type, ops, desculpa, qual é as propriedades que eu esqueci? não é desse aqui, não confunda com input, estamos falando desse cara, então, as propriedades desse cara, qual é a que a gente espera? deixa eu olhar no formulário aqui, que eu já esqueci então, vai lá embaixo, onde é que está usando o input text, esse cara, então a gente tem que fake esse aqui, essas propriedades então, a gente tem um name, a gente pode usar nome, e assim por diante, ou qualquer coisa, nem precisa ser o mesmo, né? mas vou botar nome, e assim por diante, label, blá blá blá, mas eu não gosto de botar tudo aqui, eu gosto de fazer um objeto antes do shallow aqui, chamado props, objeto, aí pega esse cara aqui, põe dentro do objeto, eu gosto de usar single codes, quando eu estou usando JavaScript, aí vou definir todas as props aqui, label vai ser qualquer coisa que você quiser, é só fake, né? tudo é fake, fake props, ah, nome, vale, vai ser o quê? Sei lá, qual era o vale do nome? Era uma string, né, João? Sei lá, sei lá, e o oneChange o oneChange a gente tem que definir ah, na verdade, o oneChange é, a gente tem que definir o mock então pra fazer isso a gente vai usar a função jest.fn deixa eu ir a documentação pra te mostrar e e mock function, você olha o mock function aqui a gente vai usar essa função aqui se você quiser saber mais, leia aqui mas esse cara vai criar mock function essa mock function você pode você pode você pode examiná-la pra ver se o número de chamadas calls dentro desse objeto .mock.calls é uma vai te dizer quantas calls chamadas a função e quais argumentos foram dados a função essas duas coisas são importantes quando você usa mock aí você pode dar mock no oneChange então deixa eu dar aqui em cima a oneChange just function just.fn just.fn vai criar a função mock certo e aqui vai dar oneChange esse cara é esse cara aqui mas como a propriedade tem o mesmo nome do valor eu posso fazer assim entendeu entendeu tem o name variable value onChange são as propriedades necessárias já ah deixa eu entendeu essas props aqui tem que ser essas aqui tem que dar fake a gente já escreveu aqui e na hora passa pro componente nisse como é que a gente vai passar a gente vai fazer assim ponto 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 props com a chave isso aqui é do ES6 chamado spreadOperator o spreado o operator vai fazer o que? ele copia cada propriedade e valor do objeto e passa como props para esse cara Mesma coisa Se eu tivesse name Nome Level Nome e assim por diante Vai copiar tudo pra cá Entendeu? Salvo aqui Agora a gente passou As props pro input text Essa fake props Que é como se fosse passando aqui E voltando ao input text O que é que a gente vai fazer agora? Vai testar essa aqui Vamos lá fazer o teste O que desafio é começar a escrever O bloco de teste E aí, deu certo? Primeiro é descrever o teste Deve ter dado o próprio Ah, sei lá Prop name ao input Vamos lá definir Primeiro, encontra o input Find o que? Component.find input Depois que encontrar o input Vai checar as props Qual prop? Específica Prop chamado o que? Name Opa Agora Essa name aqui A gente espera o que? Expect Esse name Ser quem? Nesse caso a gente passou Qual nome pro input text? Passou o nome Nome aqui Ah, podia ser Qualquer coisa A gente passou esse nome do input Chamado nome Então a gente espera que seja o que? To be O mesmo valor aqui Desse cara aqui Nome Opa To be Nome Entendeu? Aí normalmente Eu não ponho o nome aqui Porque O que acontece se eu mudar aqui? Se eu mudar aqui Vai estar errado Então tem que mudar aqui também Eu não quero fazer isso Todo tempo Se eu Algum dia mudar o teste Então o que é que eu faço? Eu removo Eu tiro esse cara aqui Em vez de pôr Coisa Eu acesso o objeto props Que tem aqui Nesse teste Props.nome Mas como é que eu posso acessar Se o cara não tá em escopo? O escopo do props aqui É só dentro do before each Então Como a gente pode fazer O props ser disponível Fora do Before each E dentro de cada teste Se lembra que a gente fez isso aqui? Então Como seria pro Props De desafio Deu certo? Remove const Let props aqui Entendeu? Agora o props Vai ser Vai ser sempre Redefinido Antes de De cada teste E vai ser disponível Pra ser usado aqui fora Dentro de cada teste Então esse cara Props